Olá, você está em Exame.com, eu sou o Marcelo Poli e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. Duratex foi às compras e disparou na Bolsa. Durante boa parte da tarde, os papéis da empresa puxavam a ponta positiva do Ibovespa com alta em torno de 5%. A Duratex anunciou a compra da Thermosystem por R$ 63 milhões. A aquisição vai aumentar em R$ 1,5 milhão a produção de peças da Duratex por ano. A Thermosystem é especializada na fabricação de chuveiros eletrônicos e sistemas de aquecimento solar. Já a Embraer não tem muito a comemorar. Hoje, os papéis da fabricante de aviões chegaram a cair 3% após o JP Morgan cortar a recomendação às ações de compra para a neutra. A carteira de pedidos da companhia continua preocupando analistas. Ao final de junho, o valor da carteira de pedidos chegou a US$ 13 bilhões, uma queda de 18% na comparação anual, um dos níveis mais baixos da história da Embraer. O JP Morgan afirma que o mercado americano não tem colaborado conforme o previsto e apresenta lenta recuperação. Além disso, desde junho, as ações da Embraer mostram alta de 17% e, segundo o relatório, essa alta não passa de um exagero do mercado. Já o Bank of America, Maryland, chamou a atenção para as ações da mineradora MMX de Ike Batista. A recomendação foi cortada para desempenho abaixo da média de mercado. A recente queda no preço do minério de ferro e a demora para acelerar a produção nos projetos do Porto Sudeste devem deixar a companhia com pouco capital no curto e médio prazos. Ações da MMX operaram no vermelho hoje. MMX cai 20% em 2012. E os papéis da construtora Viver tiveram forte alta neste primeiro pregão da semana. Na máxima do dia, a valorização passava dos 10%. O otimismo veio após uma proposta de acionistas para injetar 50 milhões de reais na empresa. A empresa vende um primeiro semestre bastante complicado com prejuízo líquido de 64 milhões de reais. De janeiro para cá, as ações da companhia mostram queda de 37%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui, em exame.com. A gente se vê amanhã.